Fala pessoal, tudo bem? Olha só, agora a gente vai vestir o nosso jaleco, tá? E a gente vai entender um pouco mais de embriologia aplicada à nossa prática diária, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre fertilização in vitro. Vocês sabem o que é fertilização in vitro? É a famosa FIV, o que antigamente chamavam de bebê de proveta, né? Eu vou explicar pra vocês como é que se faz uma fertilização in vitro, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, o que que acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer é causar um estímulo hormonal na mulher. Pra quê? Pra que a mulher possa produzir o óvulo, né? Ou o ócito. Então como vocês estão vendo aqui nessa imagem, primeiro a gente faz um estímulo hormonal pra ela produzir esse ócito. A próxima coisa que a gente faz é pegar esse ócito, tirar de onde ele foi feito e colocar numa placa de petre, como tá aqui, ó. Colocou na placa de petre, você começou o seu processo de fertilização fora do corpo. Então ele não é em vivo, ele é in vitro. E aí você vai pegar espermatozoides, tá? Capacitado já. E vai colocar, ó, dentro desse ócito. Então você vai causar uma fertilização, uma fecundação in vitro. Tá? Vocês estão conseguindo ver aqui, ó, o óvulo, o ócito, e a gente tá injetando o espermatozoide dentro. Depois que foi colocado o espermatozoide, foi feita uma fecundação in vitro, a gente pega, já no estágio, quando isso aqui já tiver mais ou menos um estágio de 4 a 8 células, já dividiu, a gente vai pegar, coloca num catéter, olha aqui, ó, esse aqui é um catéter, e bota pra dentro do útero da paciente. Então você vai injetar esses óvulos já fertilizados, então você vai injetar já aqueles, aquele pré-embrião, né, já tá no estado de 4 a 8 células, vai colocar dentro do útero pra poder ter a implantação e o início da gestação. Normalmente existem regulamentações no mundo inteiro que são diferentes, né, então a gente tem uma regulamentação no Brasil, enfim. Você pode colocar mais de um embrião, então você pode fertilizar mais de um ócito, tentativa 2, 3, 4, aí vai depender da regulação, vai depender do quanto que você fez, qual o esquema terapêutico que você tá fazendo, que você tá contratando, tá, e por isso pode acontecer gestações múltiplas, então ter gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, por quê? Porque o risco de não funcionar é grande também. Se a pessoa tá fazendo uma fertilização in vitro, muitas vezes é porque ela não conseguiu em vivo. Então acaba que, pra não ter erro, pra não perder essa chance, porque normalmente é um procedimento caro, normalmente é um procedimento trabalhoso, tem uma questão psicológica envolvida também, pra você não colocar um só e correr o risco de perder, já se colocam 3, 4, tá, então vai depender da regulamentação, você também não pode colocar 10, tá, então existem limites dependendo do país que você vive. Mas o fato é que se coloca mais de 1, então você pode acabar tendo uma gestação gemelar. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui, eu coloquei mais em evidência o momento exato da fecundação, né, in vitro. Então a gente tá colocando aqui, tem o ócito, e a gente tá colocando o espermatozoide, então ele tá sendo colocado ali pra ter uma fecundação in vitro. Basicamente, é isso que a gente tem pra falar nesse momento aqui de área básica, em biologia, de como que se faz uma fertilização fora do útero pra depois colocar, implantar dentro do útero, a famosa fertilização in vitro.